Olá, boa tarde, gente. A minha proposta aqui hoje é mostrar alguns tipos de tulipas diferentes que podem ser feitos nos desenhos Bauer. Na marcação do desenho Bauer, nós podemos fazer só uma gota, sim, simbolizando que ali tem uma tulipa. A gente não precisa desenhar a tulipa inteira para saber como fazer, desde que a gente tenha um guiazinho, uma fotografia, alguma coisa, sabendo quais tipos de tulipa poderiam ser feitos e saiba como fazer. Então, aqui o meu intuito é mostrar esses tipos de tulipa e como é que a gente parte de um desenho desse para chegar a essa tulipa. Essa primeira tulipa é uma tulipa bem simplesinha, e eu vou mostrar para você. Então, a gente começa preenchendo a tulipa, o miolinho da tulipa. Como eu sei que ela tem um ladinho para cá, mais ou menos parecido com esse... Ó, eu desenho para cá e desenho para cá. E agora faço aquela pincelada em S, que chega ao fundo da tulipa. Então, continuando aqui, a gente está fazendo um clareamento aqui de alguns pedacinhos. Depois a gente volta, botando a sombra. Olha, são alguns pedacinhos. Essa tulipa, como tem pouco acabamento em branco, ela precisa ter um joguinho de luz e sombra para ela ficar interessante. Então, com o branco, misturando na tinta que ainda estava úmida, eu fiz a luz. E agora, com a cor que eu tinha pintado o fundo, eu estou fazendo novamente a sombra. Que é o que vai dar um grau de interesse melhor nessa tulipa. Então, agora nós vamos passar a fazer a parte propriamente dita do claro. Agora, é só pegar um trisquinho de branco e fazer uma pincelada em vírgula, que acaba aqui. Pega mais um trisquinho de branco, faz uma pincelada em vírgula, que acaba aqui. Pega mais um pouquinho de branco, faz outra pincelada em vírgula, que acaba aqui. Daí, a gente faz os enfeitezinhos aqui embaixo, que são uma pincelada em vírgula, mole de novo. Outra pincelada em vírgula, outra pincelada em vírgula. Fizemos uma tulipa bem simples e interessante. Faz o acabamento do cálix. Pronto. Essa tulipa fica interessante tendo essas sombrinhas. Essa terminamos. Essa daqui é uma tulipa, um outro tipinho de tulipa simples. Onde eu não preciso fazer dupla carga. Eu estou chamando de simples aquela que eu não preciso fazer dupla carga, que eu trabalho com uma pincelada de branco em cima do que eu já fiz, e ela dá um efeito muito bonitinho. Então, preencho o meu meio. Ó. Essa, ela é mais fechadinha, ó. Então, o meu risquinho na outra, eu comecei com o risco aberto. Nessa, eu começo com o risco fechado e preencho o meu S. Risco fechado, preencho o meu S. Faço um acabamento bom também aqui na parte de contorno, porque nem todos os contornos vão ficar novamente passados com o branco. Isso. Feito isso, eu pego um pouquinho do meu branco e vou do fundo para o início fazendo risquinhos. Só com um trisquinho, ó. Só para deixar interessante, é algo que vai ser realmente muito simples. Então, eu crio essas linhas de movimento aqui embaixo. Feito isso, eu agora pego realmente um trisquinho um pouquinho maior e faço uma pincelada inteira por fora. Pego um trisquinho, faço a outra pincelada inteira por fora. Pego mais um e marco o centro da minha flor. Pego mais outro e faço mais uma pincelada. Pronto, temos mais uma tulipa, marcamos o cálice. Temos mais uma tulipa com outro tipo de desenho. Aqui a gente sempre pode fazer aquelas puxadinhas, duas ou três. Dá uma graça na tulipa. Bom, agora, vamos para a terceira tulipa. Agora, nós vamos fazer essa tulipa aqui. É um outro tipo de tulipa. Que é uma tulipa simples também. Talvez ela precise que a pessoa tenha um pouquinho mais de controle do pincel. Mais uma tulipa que dá um efeito bem bonito. Ela também é assim, bem fechadinha aqui em cima. E a gente daqui abre aqui para baixo. Daqui abre aqui para baixo. Marcamos onde a gente quer. Fazendo o desenho do bumbum da tulipa aqui. Enchendo bem preenchidinho. Pronto. Agora, nós vamos pegar o branco da mesma forma. Vamos pegar o branco da mesma forma e vamos fazer por fora da tulipa. Pegamos o branco e fazemos por fora da tulipa. Igual a outra. Pegamos o branco e fazemos por dentro da tulipa. A diferença é que agora a gente faz uma pétala redonda aqui. Essa é a diferença dessa tulipa. Temos uma ou duas pétalas redondinhas aqui. Dando uma gracinha. Diferente. Cara, que se dentro da tulipa. Parte. De cima da tulipa. Vamos para outra tulipa simples agora. Agora outra tulipa. Essa cor de azul turquesa é uma cor muito característica das tulipas. Ela fica linda nesse azul. Mais uma vez. Pintamos a gota. Essa tulipa é uma tulipa que a gente precisa fazer uma dupla carga nela. Dupla carga. Você está assim com o pincel azul, com a ponta de branco. E vamos fazer a pincelada inteira assim. Ela vai sair daqui. Fininha. Vai esparramar. E vai virar até embaixo da tulipa. Mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado. Sai fininha. Esparrama. E vem para baixo da tulipa. Agora, a gente vai fazer a do meio da tulipa. Sai fininha. Esparrama. E vem no meio da tulipa. E aqui eu faço. Sai fininha. Esparrama. E entra na tulipa. Dessa forma, a gente tem uma tulipa. Nesse papel não dá para ver muito bem essa cor daqui. A gente pode fazer umas pontinhas. Outros movimentos para que ela fique engraçadinha. E o cálice da tulipa. Pronto. Nessa daqui, a parte da gota da tulipa tem outra cor. A gente coloca uma cor mais escura. Nesse caso, eu estou colocando azul. A tulipa é azul. Mas a gente pode trabalhar com qualquer cor. Desde que mais escura aqui no centro. Vocês já já vão ver por que o efeito fica mais interessante assim. Uma vez que a gente preencheu essa parte escura daqui. E preste atenção que o biquinho da tulipa sempre é bem afiladinho. Uma vez que a gente preencheu essa parte escura. A gente vai molhar o pincel. Numa tinta mais clara. Eu estou usando turquesa. Aqui eu usei um azul marinho. Vou pegar uma ponta de branco. E vou fazer como se fosse essa tulipa aqui ao lado. Um caracol. Numa mais embaixo aqui. Fiz um caracol. Esparram para baixo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Só que com uma folhinha aqui mais no alto. Fiz um caracol. Esparram. Para o outro lado a mesma coisa. As folhas não tem necessariamente que ficarem no mesmo tamanho não. Para o lado de lá. Para mim sempre é mais difícil. E para cada um de nós vai ser um lado mais difícil. Mas não tem problema. Porque ela não tem que ficar igual. E agora eu vou fazer a principal. Que na verdade nessa tulipa são dois caracol. Um que vai entrar aqui por dentro. E outro que vai sair daqui. Encontrar com esse daqui. Então tem mais uma tulipinha. Diferente. Caracol. De bolinho. Resolvemos. Essa daqui é outra. Que a gente cobre mais uma vez. Agora eu estou usando a torquesa para cobrir. O centro. Vamos pegar o escuro. Para dar uma... O azul escuro. Para dar uma sombreada aqui embaixo. Dá um volume aqui. Porque mais uma vez. Essa. A gente só vai ter isso. E essa partezinha aqui. Que a gente vai preencher. Eu estou preenchendo com uma dupla carga. Na verdade eu não limpei o pincel. E essa parte daqui ficou meio manchada. Vou pegar de novo mais claro aqui. Porque subiu muito essa mancha. No fundo. Eu só queria no fundo mesmo. E ela subiu muito. Porque a parte de baixo já estava seca. Eu não consegui mesclar. Pronto. E agora. Com o pincel sujo do turquesa. Ou na verdade. Nesse caso eu limpo o pincel. Pelo só o branco. Faço só isso. De um lado. Faço só a ponta da pétala do outro. Isso daqui ficou ruim. Então acabamento melhor. E faço. O fundo todo. E venho. Quando o pincel está com muita tinta. A tinta está muito grossa. O que acontece é isso aqui. O resultado fica bem ruim. Nesse caso a gente tem que molhar. Está na hora de molhar o pincel. Ou limpar um pouquinho. Para poder pegar e a tinta escorregar. E aí refaz. Sem problema nenhum. Sabendo o resultado que a gente quer encontrar. É só refazer. Pronto. Agora temos outro tipo de tulipa. Terminamos. Pronto. Obrigado.